E aí Batista, mesmo com muitos anos de estrada, é sempre uma coisa nova entrar no palco, não é isso? E é o que você espera? Com certeza, a expectativa sempre, como o Roberto fala, são tantas emoções, cada show é uma emoção diferente. A emoção de hoje é de rever amigos, fazer mais amigos, a expectativa, né? O cansaço dá pra ver, mas quando a gente sobe no palco, some, vai embora, vai embora tudo, vai embora tristeza, vai embora cansaço. Devido a mudança de clima, eu tô um pouco gripado, mas a galera vai me curar hoje com alegria imensa de vitória. Isso é galera 10, é mil, podemos dizer. E eu só tenho que agradecer a vocês, muito obrigado por tudo. Sempre vou estar agradecendo a vocês, divulgo o nosso trabalho, vocês que estão em casa, tá vendo aí, tá nos ouvindo aí também. Só tenho que agradecer, muito obrigado mesmo, e dizer que cada vez que eu subo no palco, é pensando em vocês. Toda vez que você entra no palco, é uma sensação diferente. E tem um público imenso aí fora esperando, qual a sua expectativa? A minha melhor possível, desde já, já quero agradecer pelo carinho que todos vocês aqui, de vitória com o que você tem por todos nós. E é o melhor possível, né? É como você falou, cada momento do show é um momento, é uma surpresa. E hoje, nada mais gratificante pra gente do que hoje tá mostrando esse show pra vocês, que é o show do DVD. Lindo, maravilhoso, vocês vão curtir na íntegra. Daqui a pouquinho, limão com mel, só alegria! E a gente não podia deixar de falar com o Lívia, figura indispensável na noite, conquistência. E aí, tá gostando do show? Ah, limão com mel é ó congú, né? É um negócio frio, esperado, show maravilhoso. Tenho certeza que todo mundo vai estar gostando e vai curtir muito ainda. Que bom que você tá gostando, eu também tô. Agora, como é que tá o clima aí? Dá pra namorar, não dá? Como é que tá, rapaziada? Limão com mel é um show pra tudo. Pra serviço, pra namorar e pra curtir. Tem pra todos os gostos. Tá bom, beijão! E os dois tão muito bonitos. A Lula, um grande amigo, o pessoal da Arena, o pessoal da Academia Fama, entendeu? E aí, só tenho pra agradecer a todos vocês. Brigadão e curte um pouquinho do show de limão com mel, que eu sei que você gosta. Obrigado, gosto muito. E vamos lá! Amor! Amor! Tá todo mundo correndo de mim, porque eu quero perturbar mesmo. Desde a hora que eu cheguei, você tá dançando com o rock. E aí? Tá gostando da festa? Ah, tá muito boa a festa. Todo mundo curtindo horrores. Eu tô adorando. Já dançou muito, muito, muito ou ainda vai dançar? Muito mesmo. Ah, é? Só pode você dançar comigo agora. Ah, daqui a pouquinho. Amor! Amor! Todo mundo correndo, porque eu tô perturbando. Olha só. Muito ódio, um gostoso. O que você tá achando do show de limão com mel? Maravilhoso! O show tá ótimo! Tudo de bom nesse show! Já dançou muito, porrão? Já dansei muito. E é? E vai parar por aqui ou vai continuar dançando a noite toda? Ah, eu vou continuar. O show tá ótimo. E você, já dançou muito, dançou a noite toda? Vai parar agora? Vai continuar? Com certeza eu vou continuar na festa maravilhosa que está acontecendo aqui. Eu sou objetivo, amigo. Não precisa ter vergonha não, porque isso aqui é pro Achei, o novo site. Mesmo continuidade do site Achei Conquista, agora é um programa pra TV. E aí? Tá gostando do show? Tá ótimo. Já dançou muito? Muito. Como é seu nome? Alana Dafa. Como? Alana Dafa. Alana, muito obrigado. Aproveita bastante o show e não esquece de ver a gente no TV local, ok? Com certeza. Beleza, é o canal da NET. Rapidinho, rapidinho. Não, não tem medo. Figura folclórica aqui na noite de Achei Conquista, Léo. E aí, Léo? Tá gostando da noite? A festa tá muito boa, o show tá muito bem, a área tá toda preparada pra receber o público. E aqui vai ser uma festa que vai deixar grandes recordações pra todos que vieram. Gosta de Limão com Mel? Com certeza, é uma banda que agrada a todos nós e por isso nós estamos aqui prestigiando esse grande evento da Showdó Produções. Beleza, muita mulher bonita? Muita mulher. E isso aqui tá realmente um lugar que a gente pode constatar com o público muito bonito e uma festa que vale a pena você sair de sua casa pra vir. Beleza, obrigada. E aqui também é um lugar de muita mulher bonita. Você tá gostando do show? Tô adorando. Já dançou muito forró? Não. Ah, por quê? Por causa dos homens, sei lá. Uma pessoa tão bonita, reclamando porque ninguém me chamou pra dançar? Não sei não, nenhum ainda. E aí, o show tá bombando, muito forró, já dançou muito? Não, não dançou ainda, só tô curtindo mesmo a produção do show que tá maravilhoso. Ah, você gosta muito de forró? Ah, que bom. Então, pode curtir seu show à vontade. Brigadão. E aí, o show tá bom pra caramba. E aí, você tem cara que gosta de forró? Rapaz, eu sou pernambucano, fã número um da banda Limão com Mel e tô aqui prestigiando com o maior orgulho, velho. Tô me sendo em casa mesmo aqui, entendeu? Beleza, já dançou muito? Rapaz, jogando duro aí, só no devagarzinho e sempre, entendeu? Beleza, muita mulher bonita. Nossa senhora, melhor estraga. Encontramos aqui um recém-casado e não acompanhado da esposa. E aí, tá gostando do show? Tô adorando o show, muito legal. Pois é, já dançou muito forró? Eu dançei bastante forró, espero que todos curtam quanto eu. Brigadão, beijão. Obrigada. Rapaz, vou te falar uma coisa. Quer dizer, casado, não tá morto. E o casal aí, com cara de apaixonado, tá curtindo muito forró? Tô me curtindo. Tô, hein? Ah, tá muito sem graça, não vai dançar? Não, tudo ótimo, tá. O cara casado, é só simplesmente um compromisso. Esse som maravilhoso do Limão com Mel. O que você tá achando do show? O show tá ótimo, como não podia ser diferente, né? O Limão com Mel fez super sucesso agora, há pouco, com aquele CD Atush. E agora, veio aqui pra arrasar mesmo. Bateira da noitada. E, Eleninha, o que você tá achando aqui do show? Muito som, muito forró, muita gente bonita. Maravilhoso, só dó, como sempre, faz tudo de bom pra gente. E é isso aí, animação e muito forró. Gostou do show do casaco de couro? Maravilhoso, tudo de bom mesmo. Beleza, vamos dançar muito forró ainda essa noite, daqui a pouco eu volto, viu? Claro. Mas se aparecer um gatinho, nós dança e ralo rola, legalzinho. Maravilhoso, tudo de bom mesmo.